Fala pessoal, tudo bem com vocês, pessoal? Hoje eu estou ensinando vocês aí como estar mudando os atalhos na tela de bloqueio, tá pessoal? Você vem aqui, ó. Tem aqui, ó, sua tela de bloqueio, né? Você pode ver que aqui de cada lado tem um atalho, né? Tem aqui pro telefone, né? No caso aqui tá pedindo senha pra tá acessando o telefone. E também tem aqui pra calculadora, tá pessoal? É porque eu já tinha mudado antes pra testar, tá? E bom, pra tá fazendo isso é bem simples. Você vai desbloquear aí seu telefone, tá? E aqui, desbloqueou o telefone. Desculpa aí, pessoal, pra demorar. E aqui na tela inicial mesmo, você vai pressionar, tá? Pressionando. Até aparecer essa telinha. Depois que aparecer essa tela, você vai ver aqui em papel de parede. Papel de parede estilo, na verdade, tá? Tá dando um clique. Clicando aqui, ó, você vai ver aqui que tem a sua tela inicial e sua tela de papel de parede, né? Você vai tá clicando aqui na sua tela de bloqueio, na verdade. E na tela de bloqueio aqui, você vai ver que eu posso tá personalizando tudo. Mas como a gente vai tá personalizando aqui os ícones, né? Eu vou tá clicando em cima aqui do ícone da esquerda. E eu posso tá colocando aqui a luta, eu vou aqui no ícone da direita, eu vou pôr aqui a câmera. Depois de selecionar, tá? Você pode selecionar alguns aplicativos que vão precisar de desbloquear pra tá acessando, tá? Por causa que eu selecionei os que não precisam, tá? Selecionado aí. Depois disso, eu clico aqui em concluído, tá, pessoal? Depois de clicar em concluído, eu já posso vir aqui, ó, vou tá bloqueando aqui pra vocês. E posso aqui, ó, desse lado eu acesso a lanterna, né? Vocês podem ver que ligou a lanterna ali no fundo. Acesse de novo pra desligar. E aqui eu acesso a câmera, né? Pessoal, vocês podem ver. Bom, basicamente é isso, tá? Espero que esse vídeo tenha me ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau!